Agora preste atenção nesse caso muito triste que aconteceu aqui em Divinópolis. O corpo de um recém-nascido foi encontrado pela polícia às margens da MG 050 aqui no perímetro urbano de Divinópolis. Não foi possível identificar o sexo da criança, inclusive estava sem alguns membros que foram arrancados. Esse caso chocou muita gente. O comentário hoje aqui na cidade é esse, na região, porque as coisas acontecem e rapidamente ganham uma proporção muito grande. E a Denise Guerra e o Udner também estiveram lá e vão trazer para a gente agora todos os detalhes. Conferem. O corpo do recém-nascido, ainda com cordão umbilical, estava em um saco plástico. Ele foi encontrado às margens da MG 050 na altura do bairro Tietê, em Divinópolis. Um cidadão passou, fez a ligação para o 190 e acionou a nossa viatura. Para a nossa chegada no local, nós deparamos com essa criança, esse cadáver de uma criança recém-nascida, aparentemente com cianose, com sinais de decomposição. A criança estava com membros arrancados. O próximo a ela tinha uma sacola com marcas de mordida e tinha também fraldas e tecidos que estavam envolvendo a criança. Sinais de mordida e faltando também na criança um braço e uma perna. Os sinais deixados na sacola dão a entender que algum animal pode ter arrancado ela da sacola e dilacerado o corpo da criança. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi recolhido pelo Serviço Municipal do Luto. Este local onde a criança foi abandonada é uma região com muita mata e não a câmera de segurança. A polícia agora busca levantar informações por meio de denúncias anônimas. Se alguma pessoa passou por aqui e viu alguém em atitude suspeita, pode acionar o 190 ou o número 181. Não é preciso se identificar. Foi realizada a perícia, a perícia da Polícia Investigativa, que dará o prosseguimento por ação. No momento não temos suspeita de autoria do delito. Que triste, hein? Imagina que situação. Esse trecho, pouca frente ali está em obras, é em frente à siderúrgica, na 050, entre o posto da polícia, que está a rodoviária, e também aquele viaduto ali de acesso ao Tietê. Tem a siderúrgica aqui, essa mata fica no terreno da siderúrgica. É um local que, de fato, não tem câmera. Dá para perceber, talvez, se tiver alguma câmera de empresa que pegue lá atrás, alguma característica de um veículo passando, de alguém lá, e depois tentar buscar outras imagens para identificar quem fez isso. Para identificar quem deixou, não sei se o corpo ou se essa criança já morta no local. Enfim, tem muita coisa para ser investigada. O que a gente lamenta é que nesse país tem tantas crianças, tantas pessoas para serem adotadas e pessoas querendo adotar. É muita gente querendo adotar. É muita gente que está na fila. Hoje, inclusive, a gente falava sobre isso na redação, que está há anos na fila, esperando uma oportunidade para adotar, às vezes, uma criança, para adotar um adolescente, para dar mais dignidade para essas crianças. E, lamentavelmente, a gente vê um fato como esse. Alguém que joga uma criança, um bebê, que faz isso. Uma atitude dessa que a gente fica aqui, eu fico até arrepiado só de imaginar uma cena dessa. Mas tem pessoas e pessoas, né? Eu já não me surpreendo com mais nada, infelizmente, de que as pessoas são capazes. Antes eu até imaginava. Seriedade, quando a gente começa, principalmente nessa profissão nossa, que nós vemos coisas arrepiantes todos os dias, infelizmente, muitas coisas ruins, né? A gente acaba, não, isso não vai acontecer, ninguém vai fazer isso, porque não sei. Ah, hoje em dia, hoje em dia as pessoas são capazes de tudo.